Bom dia pessoal, aqui é o Linden de volta, bem-vindo ao Circo do Linden, onde vocês só escutam palhaçadas, tá legal? Mas eu tenho um troço pra falar pra vocês hoje, muito sério, tá legal? Não é muito sério, talvez não, tem gente que não se importa com nada, né? Eu quero ir pros Estados Unidos de qualquer maneira, mas não me importa como é que eu chegue lá, eu vou chegar de qualquer maneira, vou bater cabeça, tá legal? Vou contar a história pra vocês de um camarada que eu conheci aqui no canal mesmo, o nome dele é Diego, tá legal? Ele é um advogado ali no Brasil, e o cara se arrancou, está lá em Massachusetts hoje, vou deixar por aí Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre o Diego, o Diego chegou nos Estados Unidos já falando inglês Já falando inglês, está trabalhando numa companhia lá, cheio de brasileiro E os caras que estão lá já estão 10, 15 anos lá trabalhando e tal, mas Posso falar uma coisa pra vocês? Os chefes da companhia estão olhando esse cara falando, olha aí cara, o cara sabe falar inglês, o cara fica admirado Admirado Que tem um brasileiro lá na companhia que fala inglês, olha só cara Como é que pode um troço desse cara? Se você tá aqui nesse país 10, 15 anos, você tem que tá falando inglês já cara A mim não importa se você seja inglês quebrado, já tem que tá falando inglês rapaziada Pô cara, isso daí me deixa assim sabe, como é que você quer sair, já falei num vídeo antes Como é que você quer cair da frigideira pra vir cair no fogo? Você vai se ferrar cara, você não vai subir na vida meu amigo, não sobe Pode crer que você não sobe, tá legal? O brasileiro chega aqui e começa com as televisãozinha, com as musiquinha, honradinho Tudo brasileiro, escutando a Globo e tal Amigo, você não vai sair pra frente, tá bom? Desculpa que eu tenho que ser a pessoa que tem que tá aqui falando pra você Você não vai sair pra frente, tá bom? Você caiu da frigideira do Brasil com a vinha que caiu no fogo aqui nos Estados Unidos Tá legal? Pode crer Então, o Diego, esse camarada pessoal, os caras tão tão impressionados com ele Que pra mim, eu até achei gozado quando eu falo isso, cara Tão impressionado que tem brasileiro que fala inglês, cara Eu falei, cara, como é que pode um troço desse, cara? Você tem que aprender inglês, tem que aprender e acabou, cara Eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês, de um vídeo que eu fiz Queima suas pontes, tá bom? Dá uma olhada naquele vídeo lá, pessoal Que eu fiz, foi ano passado Mas até hoje é a mesma coisa E sempre vai ser Você chega nos Estados Unidos, você vai ter que aprender inglês Tá legal? Não venha aqui bater cabeça, pessoal Eu quero que vocês tenham uma vida muito melhor aqui nos Estados Unidos E a única maneira de você ter uma vida muito melhor aqui nos Estados Unidos Vai ser você aprendendo inglês E acabou, fim da história, tá legal? O Diego vai acabar subindo nessa companhia Ele tá aprendendo trabalho ainda, tá legal? Tá aprendendo trabalho Não vou falar o que ele faz e nem me pergunte, tá bom? Mas ele vai subir nessa companhia Pode crer E outra coisa, não só subir na companhia Como ele talvez um dia Se Deus quiser E isso depende muito da pessoa E eu sei que o cara é um cara vivo Ele vai abrir a sua própria empresa E vai fazer o que o pessoal tá fazendo Enquanto isso Os outros brasileiros tão lá na companhia trabalhando 10, 15 anos, 20 anos na mesma lá Enquanto isso o Diego chegou Recém-chegado, cara O cara não tá aqui nem um mês ainda Já tá subindo, tá legal? E pode esperar Um, dois anos O cara tá abrindo a própria companhia dele E aí sim, cara Aí sim Isso dá gosto de ver, cara Como a pessoa faz uma coisa assim Pessoal Não 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 dê tempo para Como é que se diz mesmo? Para vocês Não sejam relaxados, cara Não é que eu queira dizer isso, cara Não sejam preguiçosos, cara Eu sei que vocês trabalham duro o dia inteiro Eu sei disso Mas dá um tempinho para aprender o teu inglês Pelo amor de Deus, cara O que é isso, cara? Ó Outra Veja o link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Fiquem longe de cidades de brasileiros, cara Fiquem longe Se vocês puderem, cara Fiquem com os americanos Vão para a igreja americana Aprendam o inglês Amarra Mesmo que tem que ser Amarra Vá lá e aprende Porque isso Isso vai te ajudar muitíssimo Aqui nos Estados Unidos, tá legal? O americano sempre vai te ajudar, cara Sempre, cara Sempre Pode ter certeza, cara Enquanto isso Os imigrantes vão te pisar em cima Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma E falando nisso Quero falar pra vocês também Que quando eu tinha 16, 17 anos de idade Tá bom? Eu com o meu irmão Audi A gente foi trabalhar De pintura A gente não tinha trabalho, né? Então a minha prima A gente levou a gente Buscar trabalho Na cidade lá de New Brunswick A gente conheceu um libanês Ele é dono de uma lojinha Lá em New Brunswick Naquele tempo E ele deu trabalho pra gente De pintura Fazendo pintura Nas casas dele Porque ele tinha Ele tem casas, né? Que delugue e tal Trabalhar pra ele Olha, cara Esse cara fez a gente fazer Tanta coisa, cara A gente teve que limpar Porão Nas casas Mas, cara Porão cheio De porcaria, cara Tirar tudo pra fora Jogar no lixo Coisas que levou Mais de um dia, cara Tá legal? O meu irmão ficou lá Fazendo isso O Audi E eu Fui pintar umas casas Não sei aonde lá Um quarto Uma cozinha Sei lá As casas que o cara tinha, né? Pode acreditar que o meu irmão Ficou lá mais de um dia, cara Limpando aquele porão Da outra casa E o cara deu 20 dólares Pra ele, cara Vintão Tá legal? Isso é um tapa na cara E daí ele veio me ajudar A pintar o Audi Veio me ajudar A pintar uma casa Pintou uma casa inteira Um apartamento inteirinho, cara No segundo piso Pintamos o apartamento inteiro Todos os quartos Cozinha, sala Tudo Banheiro Tudo E depois pintamos por fora da casa Era uma casa de quatro famílias Depois pintamos a casa por fora A gente não sabia falar inglês A gente não sabia nada, né, cara? A gente tava ainda Nem gatinhando ainda, cara A gente tinha acabado de chegar nos Estados Unidos E ficamos lá mais de uma semana Pintando aquela Porque era muita pintura, cara Era bastante E a gente não era pintor, tá bom? A gente fazia o máximo possível Pra o trabalho ficar excelente Ficar muito bem feito E Esse cara deu 100 dólares pra gente, cara Mais de uma semana, cara A gente ficou lá pintando aquilo lá O cara deu 100 dólares, cara Pintamos até por fora da casa, cara 100 dólares Tapa na cara E por que o cara falava isso pra vocês? Trabalhar pra imigrante nos Estados Unidos Você vai se ferrar, tá legal? Abra muito bem os seus olhos Porque não vai ser o americano Que vai te ferrar aqui nos Estados Unidos, não Tá legal? Pode ter certeza, pessoal Eu tô aqui faz tempo Vai ser o próprio imigrante O próprio brasileiro É que vai te ferrar Que vai te pisar em cima Tá legal? Pode ter certeza disso Fiquem com os americanos Sejam parte da comunidade americana Na hora que vocês pisarem aqui nos Estados Unidos Falem Eu já sou um americano E acabou Tá legal? E tem que ser assim, pessoal Pensem nessa maneira Porque vocês vão pra frente assim Desse jeito, tá legal? E esse libanês aí Ele tinha um irmão dele Que chegou lá Porque o irmão dele não podia vir Ver o trabalho, né? O dono das casas Mandou o irmão dele Vim lá ver o O que nós tava fazendo e tal E o cara começou a meter a boca na gente, cara A gente não sabia falar inglês Começou a meter a boca, cara Não que essa parede tá assim Ele mostava com o dedo Essa parede tá desse jeito Essa parede desse jeito A gente falou assim Pô, cara Mas é pintura que o cara comprou E como é que a gente vai se expressar, né, cara? E o cara Mas o cara meteu a boca, cara Cheguei em casa Falei pro meu tio Olha, tio O cara lá, pô Eu acho que não vou botar trabalho pra esse camarada, não Porque ele mandou o irmão dele O irmão dele meteu a boca na gente Ah, é mesmo? Me dá o número desse cara Olha só, cara O meu tio pisou na frente Entrou na frente da briga e falou Me dá o número do camarada E ele chamou, cara Falei assim, vou mostrar pra vocês Que aqui Nós estamos nos Estados Unidos Ninguém te trata aqui nem lixo Tá legal? Ninguém te trata aqui nem lixo Porque ele chamou o cara, cara E a gente não sabia falar bem inglês E o cara Meu tio chamou esse camarada de tudo que é nome, cara Tá legal? E a gente não sabia inglês Mas ia escutando aquelas palavras Que o cara chamando E tal e tal Que você não sei o que Chamando o dono da casa Não o irmão Que eu tinha no só número do dono Ah, do dono das casas O tio meteu a boca do camarada E daí eu falei pro tio Meu tio O que você chamou ele aí mesmo? Ah, eu chamei ele disso e daquilo Fiquei de boca aberta, cara De boca aberta, cara Tá legal? Dia seguinte Fomos lá trabalhar O cara chamou nós O cara tratando a gente Cara, maior maravilha, cara Maior maravilha Falei assim Me desculpe Que o meu irmão te tratou vocês assim Que não sei o que E tal, e tal, e tal, e tal E dali tudo mudou, cara Ficou diferente o troço, viu? Pessoal Não se deixem passar pra trás Tá legal? Se vocês pegam alguma coisa Desse vídeo aqui Não se deixem passar pra trás E vocês vão ser passados pra trás Muito Sem dúvida nenhuma Se vocês não sabem falar inglês Nesse país, tá bom? Venham pra cá Já com a mentalidade Pra aquelas pessoas Que querem vir Para os Estados Unidos Tá bom? Porque eu sei que tem gente aí Que não tá afim de Ir pros Estados Unidos Não tem problema nenhum, cara Tá legal? Inclusive eu falei isso No outro vídeo No link que eu vou deixar aqui embaixo Não tem problema nenhum Mas eu tô falando hoje Com as pessoas que querem vir pra cá Tá legal? Não se deixem passar pra trás Porque tem gente Que vai se aproveitar de vocês Vocês vão sofrer Aí vocês vão querer voltar De volta pro Brasil Não falar Não, lá os caras Tão me humilhando Estão te humilhando Porque é por essa razão Tá legal? E... Então Uma palavra que eu pedi Com esse camarada Tá legal? Esse dono Esse libanês aí Foi o seguinte Ficou assim I overslept Overslept Isso que quer dizer o quê? Como eu não sabia falar inglês O cara ficou duas horas Uma vez Ficou duas horas Esperando ele chegar Pra vir pegar a gente No trabalho Duas horas, cara E eu com meu irmão Vai esperando Que nem uns palhaços Daí o cara chega E eu perguntei pra ele Eu tinha Dezesseis É, dezesseis anos de idade Dezessete talvez E eu falei pro cara Assim, pô, cara O melhor inglês Que eu sabia falar Eu mostrei no meu relógio Falei, pô O que aconteceu? Duas horas Oh, I overslept Overslept E eu falei Overslept? O que que é isso? Isso aí Falei inglês, né, cara? Assim, oh, eu dormi demais Dormi demais Quer dizer O cara ficou na cama Duas horas esta Deixou a gente esperando lá fora Overslept Como que nada, cara? Eu vou falar pra vocês Que eu fiquei ferrado na cara Isso aí Fiquei ferrado na cara Sem dúvida nenhuma Porque, cara Você tá sendo tratado Como lixo Bacana Mas da mesma maneira Que isso aconteceu Eu também vi de outra maneira Eu falei Um imigrante aqui nos Estados Unidos Um cara dirigindo um carrão desse Que é um Lincoln Town Car Que ele tinha naquele tempo Carrão, cara Não aconteceu nada E eu falava Uau, que maravilha Estamos falando do 1989, hein, pessoal Ar-condicionado Falei, que maravilha, cara Tudo é uma beleza, cara Eu falei Pra um imigrante, cara Ter tudo isso daqui Casas e tudo mais Eu também posso ter Eu também posso fazer Essa foi a maneira de eu pensar Tá legal? Graças a Deus Eu sempre pensei assim, cara Não é ter inveja das pessoas Mas é falar Se esse cara pode Eu também posso Tá legal? E o cara sabia falar inglês Eu falei Eu vou ter que aprender inglês também É muito importante, pessoal Tá bom? Então se vocês pegam Qualquer coisa desse vídeo aqui É uma coisa Vem pros Estados Unidos Vocês vão ralar Vão ralar Pode ter certeza Mas não se esqueçam Da onde vocês vieram E pra onde vocês vão Vocês podem alcançar Muita coisa nesse país aqui Muita coisa É demais, cara Pode ter certeza Mas sem inglês Multiplique Todo teu sofrimento Dez vezes Pelo menos Porque você vai Não só sofrer hoje Amanhã Ano que vem Daqui cinco anos Você vai sofrer Daqui dez Quinze Vinte anos E vai ficar na mesma E você não vai ver fruto Nenhum do seu trabalho Por culpa própria sua Pra não saber inglês Tá legal, pessoal? Fique com Deus Eu só queria falar isso pra vocês Porque eu tô contentíssimo, cara Que o Diego tá aqui O cara já chegou falando inglês Ó, Diego Você vai sair pra frente, cara E eu te desejo o melhor Você sobe nos Estados Unidos, pessoal Tá bom? Não pisando em cima dos outros Fiquem com Deus todos E muito obrigado Até mais Tchau, tchau Tchau